Fala Tricolada! Eu tenho aqui uma missão bem difícil, hein? Analisar os camaradas que entraram em campo com a camisa do Fluminense para encarar o Cuiabá e tomaram de 3 a 0. Atuação horrorosa. Teve o Martinelli que foi expulso. Prejudicando mais um jogo que o Fluminense tem um jogador expulso. Atuação de muitos. Tem camarada aí que não tem condições de vestir a camisa do Fluminense. O camarada entra no jogo, joga 90 minutos. A Lima e o Thiago Santos. Já dou logo os nomes aqui, não tem condições. Um zagueiro em final de carreira que não consegue dominar uma bola. Cara, triste! E jogador veterano tomando vaga de garoto da base. É isso que mais me irrita. Uma atuação desinteressada, como se não estivesse valendo nada. Como se não valesse um G4. Um time pensando em Libertadores. Pensando em Libertadores. Não pode só pensar em Libertadores. Porque quando acordar, tiver só no Brasileiro. A barata voa. Reta final de Brasileirão é o inferno. Quem tá lá embaixo começa a ganhar. Quem tá lá em cima tá saindo no tapa. E o Fluminense tem essa atuação ridícula. A pior atuação do Fluminense. E tem jogador ali que tem condições de fazer um futebol um pouco melhor. E não fez. Se mostrou desinteressado. Erros também na escalação. É imperdoável você escalar Thiago Santos. No meio de campo. É imperdoável, na minha opinião. A reposição. A demora pra repor a saída do Alexander no time. As alterações que foram feitas. Três zagueiros. Apenas o Lima na armação. Pra que levar o ganso se não vai usar? Pra que levar? Botar o cara no avião. 31 gramas. Porra, um calor de Cuiabá. O cara sentado no banco de reserva. Sem ninguém pra armar o jogo no meio de campo. Porra, é inexplicável, mano. Pedro Rangel. A gente tem a sensação. Ele fez algumas defesas. Um aos 48. Cabeçada do Davidson. Foi legal. Uma aos 31. Do Ayrton Silva. Mas a gente tem a impressão que se chutar, entra. Sei lá, cara. Traz confiança. Samuel. Teve dois lances muito interessantes. Um aos 18. Outro aos 25. Ele chutando. Chutando pra fora, né? Não foi na direção do goleiro. Depois, no segundo tempo, sumiu do jogo. Não foi uma boa atuação. Aliás, não teve ninguém bem, tá? Eu não vou botar nem aquela enquete. Quem foi o melhor em campo. Se eu fizer uma enquete, eu vou botar assim. Quem foi o pior? Marlon. Só sabe... Saiu uns 32 minutos pra entrada do João Neto. Só sabe marcar fazendo falta. O atacante vai dominar a bola. Daí vem o Marlon por trás e dá um solavanco no cara. É essa forma que o Marlon consegue parar o jogo ou tentar roubar a bola de alguém. Fazendo falta. Dá-lhe cartão, expulsos, expulsa toda. David Braz recebeu um passe do Fernando no jogo todo. Só fica assim. A bola vem ali. Fica procurando a bola. Parece aquele meme do John Travolta. Procurando umas paradas lá. Diogo Barbosa deu no fogo pra ele. Mas ele com a prega presa, a bola acabou escapando. Diogo Barbosa, muito mal. Sumido. Não apoiou. Não marcou. Marcou mal. Deu passe errado. Deu passe no fogo pro David Braz, que é um senhor de idade. Também muito mal o tal do Diogo Barbosa, que a gente fica pedindo aqui pra ser titular. Thiago Santos tomou um cartão amarelo. Tá fora do jogo contra o Botafogo. Graças a Deus. O cara fica no banco. Tem a ameaça de entrar em campo. Tá fora do jogo contra o Botafogo. E é a mesma coisa do Marlon. Só marca fazendo falta. Quando vai dominar uma bola, a bola bate na canela, espirra. Parece uma parede. O tal de Thiago Santos joga de volante na equipe do Fluminense. Serve pro Grêmio, mas serve pro Fluminense. Porra, cadeira. Por que contrata um cara desse? Botar de zagueiro não serviu. Botou de volante não serve. Tirando vaga do garoto da base. Tem garoto da base melhor do que ele. Tem garoto da base muito melhor do que ele. Martinelli, amarelo aos 17. Tá fora do jogo contra o Botafogo. Além de ficar fora do jogo contra o Botafogo, conseguiu ser expulso. Deu três carrinhos lá. Três faltas. Pra mim, os três mereciam cartão amarelo. Absurdo, né Martinelli? Pelo amor de Deus. Eu, particularmente, gosto do Martinelli. Mas essa atuação dele foi vergonhosa. O Lima tomou cartão amarelo aos 15 minutos. Também poderia ficar suspenso pro próximo jogo. Né, Lima? Porque, pelo amor de Deus, tiraram o Iago Felipe. Tô livre do Iago Felipe correndo igual um maluco pra lá, dando carrinho, suando camisa. O Lima nem isso. O Lima nem suar camisa, né? Mudar carrinho, mostrar dedicação. Pelo menos o Iago Felipe fazia. Não jogava nada. Mas, pelo menos, se mostrava ser dedicado ao time. Pelo menos empintava um fusca de verde, não sei o quê. Tinha um marketing legalzinho. Mas o tal do Lima, cara, tu olha pro cara, o cara tá nem aí, mano. Desinteresse. Não marca ninguém. Não cria nada. Depois, quando saiu o Daniel e o Léo Fernandes, ele tinha que assumir a responsabilidade pra armar o jogo, já que o Ganso não entrou. Pô, não tem condições. Não tem condições. Me deixa em paz. Daniel saiu pra entrada do Felipe Andrade, não viu o Daniel. O Daniel fez nada. Nada. É outra contratação que até agora não se justificou. Pra que trouxe o Daniel de volta? É caridade. Só pode ser. Vou trazer essa criança pra cá, jogar aqui. Ione, outra caridade. Botaram o Ione de ponta direita, não serviu. Ponto esquerdo, não serve. Agora, botou ele de centroavante contra o Cuiabá. Pai, querido. Deu um chute há uns dois minutos, né? Que o gole fez na defesa. Entrou em impedimento umas 382 vezes. Como o camarada entra em impedimento, tal de Ione Gonzalez. Ô, Russo. Léo Fernandes tomou esporro do Diniz, que tô pra todo mundo ver, todo mundo viu pela TV. Que vergonha, hein? Saiu para o Alexander no intervalo do jogo. Jogou aqui uns 45 minutos. O Diniz teve menos paciência com o Daniel, que é meia. Com o Léo Fernandes, que é meia, que é mal escalado na ponta. Mas teve uma paciência todo mundo com o Thiago Santos. O Thiago Santos não saiu. Jogou 90 minutos. O Lima não saiu, jogou 90 minutos. Mas não teve paciência com o Daniel. Não jogaram bem. Não jogaram nada. Mas não teve paciência com os dois. Impressionante. Né? Ai, ai. Lelê. Saiu o Ione Gonzalez, que fez praticamente nada. Só fica impedimento. Entrou o Lelê. A bola não chega no camarada. Quando chega e tem dificuldade pra dominar. Mas a bola não chega também. Não tem o meio de campo que tem o Lima pra arrumar o jogo. Pô, pelo amor de Deus. Mas o Lelê tá caminhando pra voltar lá pro Profute, hein? Felipe Andrade. Entrou ali com o terceiro zagueiro. Correndo, tentando marcar, tentando ajudar. Mas tava um barata voa. Time horroroso. Tô atuando mal pra cacimba. Isso só queima os garotos também. Alexander. Saiu o Léo Fernandes. Entrou o Alexander. Entrou ali naquela ruindade toda em volta dele. Sem poder fazer alguma coisa de interessante. Né? Uma bagunça. Uma bagunça. O time é bagunçado. Sem organização. Ninguém sabendo o que vai fazer. Camarada jogando do lado do Thiago Santos. Acaba pegando a ruindade do cara. João Neto. Saiu o Marlon. Zagueirão Marlon. Faltoso Marlon. Aos 32 minutos entrou o João Neto. Bom, não chegava no Lelê. Vai chegar no João Neto. Chegar como? Falei se não tava querendo jogar. E o dirijo? Thiago Santos de titular. Não dá. Ninguém aguenta. Time apático. Lento. No intervalo tirou o Daniel ou o Léo Fernandes. Que são armadores. Pra colocar Felipe e Andrade como terceiro zagueiro. Como fazendo três zagueiros. Não como terceiro zagueiro. Como uma formação diferente. Alexander no meio de campo. E deixou apenas o Lima na armação. Aí paga o preço, né? Então, três zagueiros. Três zagueiros. Ninguém pra armar. O Thiago Santos e o Lima até o final do jogo. E o Ganso assistindo isso tudo. Deve estar muito feliz. Por ter ficado de fora dessa partida. Por ter ido lá pra Cuiabá. Andar de avião. O Ganso não deve estar acostumado a andar de avião. O Diniz falou pro Ganso. Ganso, eu vou levar você pra passear. O Ganso leva pra dar ritmo de jogo pro cara. Pode precisar dele no jogo contra o Internacional. Não tem como ter ritmo de jogo no avião. Porra, sentado no banco de reserva. É só em campo. Um time que não tinha criação. Não tinha ninguém no meio de campo. Tava jogando porra nenhuma. O Ganso tá fazendo no banco. Porra, cara. Diniz! Eu camarada vai na coletiva te fazer uma pergunta. Tu vai ficar chateado com o cara. Vai ficar deixando de pedra na mão, porra. Tô indo nessa. Flui!